Você pode fazer planos para o futuro, pensar em viajar, passar férias, trabalhar muito, ganhar dinheiro. Se você não cuidar bem da sua saúde hoje, não adianta nada, não é, Edson? Nada, nada, nada. Vamos falar um pouquinho de Amil? Vamos. Vamos lá, da ampla rede credenciada. Você tem excelentes hospitais como, por exemplo? Como Albert Einstein, como o 9 de Julho, como o Paulistano. Os melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores laboratórios. Agora, e a carência? Temos uma promoção chamada Carência Zero. Carência Zero? É imperdível. Dá menos para a parte da doença preexistente. Mas mesmo que você tenha uma doença preexistente, liga para a gente. Você vai descobrir que nós temos a menor carência de mercado para a doença preexistente. Agora, você também tem o Amil Dental, não é isso? Exatamente. Com Carência Zero também no Amil Dental. É só ligar que o nosso representante vai te passar todas as informações sem compromisso. Agora, além de tudo isso, além da credibilidade, da ampla rede credenciada, quais os benefícios que a Amil também oferece para o cliente? Você tem descontos e medicamentos, não é isso? Precisa, 50% no preço oficial do medicamento, na rede Farmalife. Ah, tem o resgate aéreo. E terrestre, que você pode, em todo o território nacional, você tem cobertura da Amil para 20 situações de emergência. Agora, e o plano empresa? A partir de quantas vidas? Cinco titulares. Olha, é fantástico. Só você vindo para ter ideia de como é que a Amil trabalha com o associado. Como é que a Amil, ela dá o de melhor para você. Certo. Agora, não importa a idade. Qualquer pessoa pode fazer um plano na Amil, certo? Qualquer idade. Não tem limite para isso. Nem de idade. Também não temos limite de internação, limite de consultas, limite de exames, limite para nada. Vem para a Amil. É só ligar. 2, 3, 1, 1000. 2, 3, 1? 1000. O horário é para ligar? 24 horas. 24 horas. Com certeza a sua saúde estará em boas mãos, certo, Edson? Com certeza, e eu garanto isso. Amil, 2, 3, 1, 1000. Liga agora.